Olha isso Olha quanto peixe Não é inteiro não amor, quebra Ai Jesus A briga Tem que quebrar, tadinha, eles não conseguem Misericórdia Vai amor, quebre Praia da Fortaleza Batuba O Zé é muito cansado de trabalhar em dois empregos Resolveu pedir demissão de um deles E cuidar dos peixes E cuidar dos peixes Os peixes estavam famosos Agora ele quer mais é que o mundo acabe Em água e peixe e biscoito Nós só quer trabalhar Só pra comprar biscoito Olha, pegou o peixe Mordeu seu dedo? Não, peguei ele Dá um tchauzinho aqui, amor Dá Oh vida dura O peixe me dá uma rabada na bunda Tem isso? Isso aqui é uma piscina natural que se forma quando a maré tá baixa Ontem eu levei uma mordida no dedo de um peixe Acho que eu quase tive um treco Tava mais bonito Hoje a maré tá alta Não tá mostrando tanto As fotos foram tiradas ontem Hoje tá sem sol E a maré é alta Mesmo assim É essa beleza aqui que vocês estão vendo Enquanto houver biscoito O Zé tá se divertindo Tinha o São Francisco de Assis E o São José de Assis São José de Assis Acabou, amor Acabou o biscoito Acabou o biscoito, acabou os peixes Os peixes vão embora Eles são tão acostumados com a galera aqui Que o pessoal ali tá dando pãozinho pra eles E eles estão tudo em volta Amou o biscoito, os peixes vão embora São muito promíscuos Promíscuos Se dá, eles ficam Eles são profanos Eles fazem parte do mundo profano Dá tchauzinho, amor Tchau, gente